A surfinha é isso A surfinha é isso É hoje, na tela do Bande Esporte, só pra você ver Santos e Mojimirim, ó o jogo de 94 aí Primeiro gol da partida, marcado por Ranieri Você vai acompanhar ele desviando de cabeça Estabelecendo um para o Santos, zero para a equipe do Mojimirim O empate do Mojimirim, Lelis Na frente do goleirão do Santos Um para o Santos, um para o Mojimirim O goleiro Aruadinho, filho do Pelé Um para o Santos, um para o Santos